O controlezinho para mim está manuseando aqui os slides. Shalom aleichem. Paz seja convosco. Vocês perceberão nesta pequena porção que este era o cumprimento de Yeshua Hamashi, era a forma a qual ele usava para saudar a sua querrilá, os seus irmãos, os seus talmidim. Amém? Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, a liberdade, sim, a oportunidade, a liberdade de trazer uma mensagem livre. E eu orei muito ao Eterno para que ele me conduzisse a mensagem perfeita para o dia de hoje. Muitas vezes a gente fica preocupado em impressionar, né? Mas a gente esquece de pedir ao Pai o que é que o Senhor quer falar naquele dia, me usando. Então, fiquei tentado a ministrar a Parashah Matot, que ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo o Eterno, acredito, tenha me dado uma palavra perfeita. Mais uma vez apresentando aqui o Roche e o Hanan Mikveh, João Batista, é o líder da Yeshua Hai lá em Teixeira de Freitas, a sua esposa digníssima, irmã Zita. Nós já temos uma parceria para mais de seis anos, né, João? Para mais de seis anos. É um casamento, um casamento, né? Quando a parceria dura muito é porque ambas as partes estão comprometidas ali. Aqui também a irmã Yudit, Janaína, irmão Shimon com a sua netinha, né? Acho que dos que vieram comigo são esses. Amém? Baruch Hashem. Como eu estava falando, a porção que o Eterno me deu nessa manhã não é um único estudo, mas são pontas soltas. Vários temas descomprometidos uns com os outros, mas que traz uma só intenção. Mostrar a judaicidade da Brita Radachá. Qual é importante essa administração hoje? Quando pessoas pela internet estão dizendo, ah, esse livro é inventado por Roma, foi escrito por Roma, e você entender que tem uma judaicidade ali no seu mais íntimo, tem um DNA da Torá na Brita Radachá. Então, sem Torá, você não consegue entender com propriedade a Brita Radachá. Por isso eu coloquei ali, entendendo a Brita Radachá pela Torá, o Novo Testamento pela Primeira Aliança. Vocês perceberão que durante a administração, muitos temas, muitas palavras que foram ditas, discussões levantadas na Brita Radachá, tinha toda uma judaicidade envolvida. Por isso, quem tem um mínimo de inteligência, consegue entender que não foi um frade lá do terceiro, quarto século, lá em Roma, que escreveu, que inventou isso. Você vai perceber que tem toda uma geografia envolvida na argumentação, os assuntos levantados eram assuntos judaicos, pertencentes a uma preocupação judaica, interpretações judaicas, dizeres. Então, precisava de estar no lugar inserido na cultura para poder suscitar tais argumentações e respostas. Entendendo a Brita Radachá pela Torá. E aí nós temos o segundo tópico, o segundo título, o subtítulo, a judaicidade do Novo Testamento. Eu sei que para algumas pessoas que possam estar nos assistindo, falam assim, ah, não existe isso. O Novo Testamento é um livro inventado por Roma. Bom, não estava no script, não. Mas eu acho muito difícil um poder que dominava o mundo, Roma, escrever a sua autodestruição e panfletar para o mundo inteiro. Não me faz muito sentido isso, né? Então, são profecias realmente, né? Escrito e ditas por judeus. Bom, vamos entender algumas particularidades da Brita Radachá que o cerne do assunto estava na Torá. Eu começo aqui com uma pergunta. Zaqueu, ladrão ou justo? Quem acha que Zaqueu era um justo? O publicano, o cobrador de imposto, levante a mão. Senhor, dois que acham que ele era justo, um tzedique. Três, quem acha que Zaqueu, o cobrador de imposto, que trabalhava para Roma, era um ladrão? Levante a mão. O Roche também acredita. Dois lá. Eu me surpreendi. A maioria ou está acanhada ou está com dúvida. É porque geralmente essas perguntas são pegadinhas, né? E vocês são inteligentes o suficiente para entender. Isso é pegadinha do Roche. Mas o que o conceito cristão nos passa? Ou a primeira leitura que fizemos, que nós temos ali, aquela primeira impressão que temos ao fazer a leitura, o que é a impressão ali que nós temos? Aleivosamente falando. É de que ele, por trabalhar para Roma, ser um chefe dos cobradores de impostos, era um ímpio. Então, a salvação entrou na casa dele e se arrependeu, não é? Então, vamos ver, com um olhar mais atento. Primeiro, a começar pelo nome dele. Zaqueu, em hebraico, Zakai. Puro. Mas o nome, a pessoa pode ter um nome bom e ser um pecador, né? Mas é só uma curiosidade aí. Zaqueu é um sinônimo para justo. Alguém que não se contaminava. Aí, você entende toda a passagem que ele sobe numa árvore infrutífera e Yeshua chega e fala, desça, puro. Yeshua conseguiu tirar um fruto puro, um fruto bom de uma árvore infrutífera. Fica essa metáfora aí. Leitura de Lucas 19, versículo 1 e 10. São várias pontas soltas. Se eu não conseguir passar tudo, paciência. Então, vou tentar ser mais sucinto o possível. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Ao verem isso... Acho que eu adiantei dois aqui. Perdendo. Aqui eu estou adiantando. É para baixo aqui. Não, é para cima. É isso aqui? Ah, sim. É sempre um lado. Um lado... Aqui. Vou usar só esse ladinho de cá. Um lado, ele adianta, outro lado volta. Acho que travou aqui. Então, vamos lá. Bom, vamos ler, então. Tendo Yeshua entrado em Jericó e atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zacai, puro, o qual era chefe dos publicanos e era rico. No Brasil, ser rico é sinônimo de coisa ruim, né? É uma coisa... Então, nós brasileiros, ao lermos, já condenamos a pessoa por ser rica. Este procurava ver quem era Yeshua e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subia um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zacai, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Então, Yeshua chega e o chama pelo nome. Aquilo mostrou claramente para Zaqueu, Zacai, que Yeshua era um profeta. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com... Então, vamos olhar as características. Um homem extremamente rico, talvez o mais rico de Jericó, tinha curiosidade de ver o mestre, chega a tomar uma atitude de subir numa árvore. O mestre dá uma ordem para ele descer e aqui diz que ele desceu com toda pressa, empolgação. Ele foi obediente, que Yeshua falou, desça depressa, e ele desceu depressa. E recebeu com chimirá, com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. E nós nos deixamos nos influenciar por causa deste versículo. Quem dizia que ele era um pecador era o senso comum da multidão. Hoje uma pessoa se levanta, que está na mídia ou no seu bairro, e o senso comum diz que ele é um injusto, que ele é ruim, que ele é mal, que ele é perverso, que ele é isso, que ele é aquilo, e a gente acaba acreditando no que as pessoas acham. E não analisamos os fatos em si. Vamos aqui analisar os fatos. Então, eles murmuraram, dizendo, ah, como que ele pode ser profeta se ele entrou na casa de um pecador? Mas aí é a opinião do povo. Por que, gente? Zaqueu não era só um cobrador de imposto. Ele era chefe dos tais. Uma posição mais elevada. E os cobradores de impostos trabalhavam para quem na época? Roma. Então, só o cargo em si já gerava no povo uma revolta. Só que vamos aos fatos, né? Eis aqui, Senhor. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor. Eis aqui, Senhor. Dou aos pobres metade dos meus bens. Dou. Ele não falou que daria a partir daquele encontro com Machia. Ali não está no futuro, ali está no presente. Então, Zaqueu dava aos pobres metade de todo o lucro que vinha na mão dele. Vocês conseguem perceber isso? É a máxima do ensinamento de Exua. Tem duas capas? Dê uma a quem não tem. Zaqueu já fazia isso. Todo o lucro. Não sei se é para desencargo de consciência. Se é para desencargo de consciência. Obrigado. Não sei se é para desencargo de consciência que ele fazia isso. Mas ele pegava todo o lucro que vinha até ele. E ele procurava os pobres. E dava metade de todo o seu lucro. Então, é um homem que repartia tudo que tinha com os pobres. Eis aqui, Senhor. Dou aos pobres metade dos meus bens. Agora é hipotético. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lho presente. É uma afirmativa. Eu lho restituo quadruplicado. Além dele pegar o seu lucro e dar a metade aos mais pobres da cidade, ele ainda, quando ficava sabendo que tinha algum plantador sido ali prejudicado, ele pegava, chamava aquele homem e dava quatro vezes mais aquele prejuízo. Nós estamos falando de um ladrão aqui, nós estamos falando de sedique. Um sedique. Yeshua não teve mais nada que acrescentar. Só falou assim, hoje a salvação entrou na sua casa. Porque por mais que tentemos ser sedique, nós ainda temos nossas falhas. E precisamos de reconhecer o sacrifício de Hashem, Mashiach. Yeshua se maravilhou. Yeshua reconheceu um fruto bom numa árvore infrutífera. Quando ele falou assim, desça, puro. E a palavra Zaqueu vem da própria expressão da oliveira. É como se fosse uma azeitona boa, pura. Então Yeshua entra e fala, hoje a salvação entrou na sua casa. Mas o que eu quero mostrar, a judaicidade, ali na argumentação, é da onde que Zaqueu tirou? Zaqueu inventou essa questão de dar quatro vezes a mais? Mas como ele era chefe de publicanos, geralmente os cobradores de impostos são avarentos, são corruptos. Olha o Brasil, as pessoas que administram nossos impostos. Então, quando Zaqueu passara a saber que alguém tinha sido prejudicado, ele chamava essa pessoa, toma quatro vezes a mais o valor que você foi prejudicado. Então, mas aonde que Zaqueu tirou isso? Entendendo na? Torá. Por isso que eu falei, se você lê a Brit Hadashah sem a base da Torá, você pode entender ou até não entender. Mas se entender, não entende com particularidade, com afinco. Olha, Shemote 22.1, nós sabemos que a Torá não tinha, inclusive, o original não tem capítulos e versículos, essa dificuldade de achar. Mas certamente, Zaqueu conhecia a passagem que hoje está em Shemote 22.1. Olha o que a Torá diz. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e o matar ou vender, por um boi pagará cinco bois. E por uma ovelha, quantas ovelhas? Então, Zaqueu estava falando com Yeshua, o quê? Que ele procurava cumprir esse preceito da? Então, nós entendemos agora, a argumentação de Zaqueu ali na conversa com Mashiach, o cerne da conversa era qual? Justiça da Torá. Yeshua, hoje entrou a salvação na tua casa. Baruch Hashem, porque estavam falando da Torá escrita, e Yeshua era a Torá viva. Baruch Hashem. Então, este é o primeiro ponto para vocês observarem, a judaicidade da Brit Radachá. Bom, o grande mandamento, aqui também tem Torá, lá em Matiach, Mateus 22, 34 e 40. Se o Roshi quiser fazer a leitura aí, o microfone está funcionando? 22, 34 e 40. Ali também, se quiser acompanhar ali no telão. Capítulo 22, do versículo 34 e 40. Mas, quando os fariseus perceberam que ele silenciara o Tzadu Quinta, que reuniram-se, um deles, especialista da Torá, lhe propôs uma sheilar para o enredá-lo. É uma lei rabínica. Rabi, qual um dos mandamentos da Torá é o mais importante? Qual dos mandamentos da Torá é o mais importante? Ele diz, Aí, a vertente cristã geralmente faz uma leitura errônea dessa passagem. Diz que Yeshua inventou, criou dois novos mandamentos e deu para a congregação. Hoje, portanto, não precisamos guardar nenhum outro, exceto esses dois. Sendo que Yeshua resumiu toda a Torá em dois. Resumo, segundo o dicionário Aurelio, é o quê? Sintetizar. Dizer em poucas palavras aquilo que fora dito com muitas palavras. Então, sintetizar é você resumir, não é deixar nada de fora. Pontos importantes. Tinha dois grupos que disputavam o poder em Heruxalá e nos dias de Yeshua. Os paruxim, a palavra paruxim é o plural de parash, que quer dizer porção, separado. E os tzedukim, tzedukim é os filhos de sadok, quer dizer, os justos. Então, os separados, e daí vem a palavra parash, vem a expressão parashah. Parashah, que é uma porção separada para cada shabat. Assim também, os paruxim eram separados. No outro extremo, tinha os justos de sedukim. Então, os fariseus paruxim, vendo que Yeshua fizeram emudecer o sedukim, reuniram-se todos, tramaram ali uma pergunta, vamos pegá-lo em algum ponto. e chegou um doutor da lei. O doutor da lei é um rabino, é um homem estudado na Torá, que tinha autoridade rabínica da época. Chegou um rabino para o experimentar, interrogou, dizendo, mestre, Rave, qual é o grande mandamento da Torá? Vamos ver se ele sabe. Aí Yeshua diz prontamente, Amarás ao Yud-Heh-Vav-Heh, o Eterno, o teu Elohá, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Há a diferença aqui que Yeshua troca força para entendimento. De todas as tuas forças, Yeshua coloca de todo o seu entendimento. Yeshua dá, como que se diz, uma ênfase. Então, mostrando ali a essência da coisa. E Yeshua foi além. Não só vou dizer para você o primeiro, mas vou dizer também o segundo. Yeshua conclui. E o segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, se nós olharmos aqui, a gente fazendo só a leitura do Novo Testamento, vamos entender que Yeshua estava ali criando dois novos mandamentos, mas na verdade Yeshua recitou o Shemá, que é Devarim, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohá é um. Amará, pois, o eterno teu Elohá de todo teu coração, de toda tua alma e de todas as tuas forças. O segundo maior mandamento, Yeshua vai lá em Levítico 19 e 18. Vocês estão conseguindo entender que os embates, as argumentações, as perguntas e as respostas estavam com DNA na Torá. Tudo ali, o que importava é a Torá. Então, a Brita Radachá nada é mais do que dissertações sobre a Torá. Levítico 19 e 18, consta essa passagem, vou pegar do versículo 16, não andarás como mexeriqueiro, fofoqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o eterno, aí é como se o eterno assinasse, não faça isso e ele assina, eu sou o eterno, lembra-te que eu estou observando as injustiças na terra. 17, não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre si, sobre ti, pecado por causa dele, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo ou o teu próximo como a ti. Levítico 19, essa parte está no versículo 18, então Yeshua respondendo ao Rabino, o Rabino disse, o primeiro mandamento, se houvesse versículo ele falava, está em Deuteronômio 6, 4, e eu vou além, ainda vou te dizer o segundo que é semelhante porque fala de amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Yeshua citaria, se houvesse versículo, vai e crá 19, 18, então Yeshua cita esses dois mandamentos, não está escrito ali, mas o que o doutor da lei fala, respondeste bem, então ele aprovou a resposta do Rabino e Yeshua e Yeshua falou, porque você entendeu isto, concordou comigo, eu vos afino, não está longe de ti o reino, lembra de Isaqueu que cumpriu, que cumpria mandamento e Yeshua falou, hoje a salvação entrou nessa casa depois dele dizer que cumpria Torá, irmãos, nós não podemos pisar na lei do eterno e nem acreditar na teologia da substituição, não estou falando da substituição da igreja para Israel, estou falando da teologia da substituição que a graça anula a lei, mas para os servos do Mashiach, para os judeus messiânicos netzarim, a lei, a graça, ela se infunde em perfeita harmonia, eu preciso da lei, ah, mas a lei não te salva Moshe, mas ela me condena, então tem que tomar cuidado com ela, ela me aperfeiçoa, se eu transgredir, me mostre um versículo onde que os ímpios não são associados à transgressão da lei, me mostre um versículo que os abençoados, as bênçãos no Tanar não estão relacionadas aos cumpridores da lei, então, eu vou achar, acreditar em tese moderna de que a lei anulou a graça, existe mais graça na primeira aliança do que na segunda, bom, estão percebendo aí que a argumentação ali do Mashiach está dentro da Torá, agora vocês entendem o que Yeshua falou, né, nenhuma palavra eu falo de mim, senão aquela que meu pai me revelou, Yeshua falava em cima da Torá, e se você dissertar, palestrar, argumentar, aconselhar as pessoas em cima da Torá, é como que se o eterno estivesse aconselhando aquela pessoa, quantas pessoas te procuram para dar um conselho, aí você tem que pegar o seu achar e colocar no bolso e achar o que o eterno achou, se você se preocupar ao dar um conselho de meditar na Torá para dar o conselho, o eterno te usará como um canal de fala, um veículo de comunicação, nós vamos ver adiante que Kefa, Pedro, ao mesmo tempo que foi dito que ele estava cheio do Espírito do Eterno Yeshua minutos depois ou segundos depois o chama de Satanás. Ora, o que aconteceu com Pedro que ao ser chamado de cheio do Espírito depois foi chamado de Satanás? Vamos ver. Bom, o sal insípido, os judeus entenderam, nós que não entendemos, nós que eu falo que nascemos no ocidente, fora do contexto, então, o que quer dizer isso, sal insípido? Nós temos várias vertentes de explicações e todas, quase todas estão certas, mas não sabemos aqui o que motivou Yeshua a falar. Matitiarro, Mateus 5, 13, vós sois o sal da quem? Ele estava falando quem? Quem para quem? Quando e por quê? Quem disse Yeshua? Para quem? Para os discípulos, para os seus seguidores, quando e por que? Vocês vão ver mais adiante. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar insípido, como há de salgar? Para nada mais servirá do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse sublinhado vocês vão entender dentro do conceito de Israel, dentro do conceito judaico. Por isso eu falo, isso não pode ser escrito por um romano no século IV, no século V, no século III. A pessoa teve que viver isso para criar essas coisas. E Yeshua falou, dando o exemplo tanto do sal como da luz, e desse contexto ele fala assim, não se edifica uma cidade a não ser para que ela brilhe em cima de uma montanha para que ela fique oculta. Assim não coloque também um candeeiro debaixo de uma mesa. O candeeiro tem que ficar no lugar de destaque. A lâmpada tem que ficar no lugar de destaque para clarear. E Yeshua falou, também não se edifica uma cidade em cima de um monte para escondê-la. Ele estava falando de qual cidade ali? Todos nós sabemos que Jerusalém fica sobre o monte. Por isso que eu falo assim, subamos ao monte do eterno, subamos a Jerusalém, subamos ao templo, subamos, aliar, né? Vamos fazer aliar, vamos subir. Então, quem falou isso sabia que Jerusalém estava sobre um monte, estava sobre uma alta colina. E o que está no Taná? Para entender as palavras de Yeshua, você tem que voltar no Taná. O que vai acontecer com as outras cidades da terra? Vão ser rebaixada para que Jerusalém brilhe. E Yeshua, olha o que Yeshua estava falando. Não se edifica uma cidade sobre um monte, a não ser para que ela se destaque. Porque todas as nações marcharão contra Israel, todas as nações prestarão honras, tributos a Jerusalém. Está em Apocalipse, está em Zacarias. Então, você não entende Brit Hadashah sem Torá. Vocês estão me entendendo? Então, ele fala assim, o sal, quando se torna insípido, não serve a nada mais a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha lá, aquilo ali é uma fotinha do Muro das Lamentações, chamado pelos gentios de Muro das Lamentações, o Kotel. e ali tem uma neve ali, neva em Israel, né? E o mármore do templo, ele ficava muito escorregadio. E o que os judeus faziam? Eles pegavam o sal do mar morto, que é muito salgado, usavam uma parte boa do sal para salgar os sacrifícios. Aquilo que não prestava, que se tornava insípido, eles iam amontoando nos compartimentos que tinham no templo para isso. E, quando chegava o inverno, começava a nevar, eles colocavam ali, jogavam sal para derreter a neve. E, por ele ser autoaderente, evitar que as pessoas escorregassem no mármore liso. Então, vocês entendem que Exu estava falando para uma multidão que entendia, que vivia aquilo ali. É mesmo, né? É assim que acontece com o sal do mar morto, é jogado no chão e todo mundo vai lá e pisa no sal. O sal bom retirado é usado nos sacrifícios, nas oferendas. Agora, o sal que não presta é jogado no chão para o homem pisar. Então, ali eu destaquei novamente ser pisado pelos homens. Vocês percebem que toda argumentação do machia está envolvida ou com a Torá ou com um fato recorrente em seus dias. vocês percebem toda uma judaicidade na Brit Radachá. Eu orei o Eterno e falei, pedi, né, o Eterno para me inspirar, eu tinha vários estudos para trazer e pensei, né, vê a inspiração. Hoje em dia, a Brit Radachá está sendo assolada, ela está sendo pisoteada pelos homens, estão sendo jogadas fora, sim, pelos próprios judeus messiânicos. vocês vão entender lá na frente o porquê que isso está acontecendo. Vamos adiantando, pedra de tropeço. Outra argumentação que tem a ver com o ambiente local, né, se a pessoa não viveu aquilo, não tem como falar aquilo. Pedra de tropeço, se eu for perguntar aquele lá, aquele lá vai falar, ah, é alguma coisa que serve de obstáculo para as pessoas saírem da fé. Correto. mas tinha o fator físico ali representado, né, e a pedra de tropeço era terrível. Quando você dá uma topada num lugar, o ímpio ele xinga, o crente ele fala, Baruch Hashem, eterno, ele fala assim, né, porque ele não pode xingar, não pode andar com a palavra torpe, mas eu acredito que as pessoas tente a sair um pouco da récede. Matiteal 16, 23, mas Yeshua voltando-se disse a quefá, pedra, a reda satã, opositor, tu és para mim pedra de tropeço, vocês vão entender isso aqui, porque não cogitas das coisas de Elohim e sim das dos homens. É a passagem que eu disse que Yeshua fala assim, vocês acham que eu sou, quem eu sou? aí um, alguns dizem que tu és Machia, outros falam que tu és o profeta, outros te chamam de Elias, outros te chamam de A, de B, e Yeshua, não, mas isso são eles que não me conhecem, eu quero saber a opinião de vocês, aqui tem segredo de sabedoria, irmão, pouco importa o que o outro lá que não te conhece, que não convive com vocês, fale o tijugo, nós precisamos ser sal, ser luz e ter bom testemunho dos de fora, mas é impossível agradar a todo mundo, quando as pessoas começarem a chegar para você e colocar a palavra negativa, te menosprezar, te diminuir, sabe o que você tem que fazer? Peraí, peraí, o que a Torá diz que eu sou? Ele diz que eu sou assim, ela fala que eu sou assim, o que Yeshua diz que eu sou? Bom, as escrituras dizem que em Yeshua você é mais do que? É nisso que você tem que colocar sua energia, acreditar e focar, porque não faltará gente para lançar pedra de tropeço para você, as pessoas dizem que o seu plano não vai dar certo, sua empresa está fadada ao fracasso, as pessoas são assim, negativas, mas o que a Torá diz sobre Yosef? Tudo que ele colocava a mão para os pé, o que que Salmão diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos seus carnecedores, antes tem o teu prazer na Torá de Rachei e nela medita de dia e de noite, a concentração, o foco está na Torá, pois eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água cujo dá o seu fruto na estação, hoje talvez não é o dia do seu fruto vir, mas você profeticamente enxerga ele lá na frente, o ímpio não estou vendo o fruto, mas você pela fé já enxerga, cujo dá o seu fruto na estação própria, mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, quando eles peneiravam lá a casca, o vento levava, o fruto ficava, porque o ímpio não subsistirá na congregação dor, o ímpio não consegue ficar onde a Torá é pregada, o ímpio não consegue ficar onde as pessoas dão Baruch Hashem, o ímpio não consegue ficar quando a fofoca não é aumentada, tenta, experimente, chega uma pessoa que está falando mal de outro, faça um teste, comece a falar bem da pessoa que ela está falando mal, ela não consegue ficar perto, as más conversações corrompem os bons, ó, três coisas, o preguiçoso diz Salomão que é como vinagre para o dente e fumaça para os olhos, o preguiçoso incomoda o trabalhador, né, como incomoda o preguiçoso, você está ali trabalhando, se esforçando, a pessoa só olhando, coloque tarefa para o preguiçoso e ele apartará de ti, bota serviço para ele, o fofoqueiro fale bem da pessoa que ele está falando mal, tente fazer como sabe os judeus realmente diz julgue todas as causas favoravelmente, irmão, fulano falou isso, isso, aí você vai fazer o que? Não, é, você não sabe o que ele está passando, talvez ele falou isso por causa disso, tente arrumar uma justificativa e ele vai se irar, então, muita gente tem colocado pedras de tropeço, mas nós temos que acreditar nas escrituras, nas promessas e tomar posse, a congregação judaico-messiânica, parou de tomar posse, parou de tomar posse, estuda, 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 mas esqueceu de tomar posse, que a palavra tem poder, tem muita coisa que vem lá do cristianismo que está certo, tomar posse, a palavra, até não criou tudo pela palavra, ele não fala que pela boca se amaldiçoa e também traz maldição, e benção, abra rai e aquelala, benção e a maldição pela boca, então, abençoe o seu dia, pense favoravelmente, positivemente, está em depressão, provérbios, coloque versículo em tudo quanto é lugar, positivos, e creia que você vai sair desta, barulha, não menosprezando a doença que é química, mas tudo vem pelo acreditar, bom, pedra de tropeço, continuando aqui, olha lá uma pedra de tropeço, Jerusalém era pavimentada com blocos de pedras, e o que acontecia, quem passa por uma rua de Paralelepipo da antiga, já está cheio de buracos, aí os desnível, acontece o que? Umas inclinações, formando algo propício a se tropeçar, e Jerusalém, principalmente à noite, não tinha iluminação, era muito fácil tropeçar, e as edificações eram feitas de pedra, então blocos de pedras eram puxadas nessas ruas, a quina desses blocos de pedras muitas vezes tirava, deslocava uma pedra, essas pedras eram amaldiçoadas pelos judeus, eram amaldiçoadas, toda vez que um justo tropeçava, ele amaldiçoava a pedra, judeu tem disso, judeu abençoa tudo, ele começa o dia dando brahá para tudo, mas quando ele quer amaldiçoar também, ele amaldiçoa, maldita esta pedra que me fez tropeçar, agora vocês estão entendendo o que que Yeshua fala com Kepha, quando Yeshua falou assim, quem vocês dizem, voltando, quem vocês dizem que eu sou, eles dizem isso, e Yeshua não, eu quero saber de vocês que convivem comigo, aí Kepha sempre mais para frente, Kepha chega e fala assim, tu és o filho de Elohim, vivo, Yeshua vira-se para Kepha e fala assim, ninguém poderia ter dito o ídolo a não ser que fosse revelado do alto, em outras palavras, você está cheio do espírito kadoshi do meu pai, é ele que te revelou essas palavras, que pôs nos seus lábios, aí eu imagino que Kepha ficou muito alegre, né, poxa, estou cheio do espírito santo, eu acredito que não passou um minuto, Yeshua, bom, mediante as suas palavras, porque disseste isto, então, seu nome não será mais formoso, mas será Shimon Kepha, pedra formosa, e sobre esta pedra que não é Kepha, e nem o lugar que ele estava lá, sobre esta pedra, qual foi a pedra assentada por Kepha na frase dele, que Yeshua era o filho, não foi que Yeshua era Hashem, a palavra que saiu da boca de Pedro é, tu és o filho do Elohim vivo, Yeshua, mediante as tuas palavras, tu hoje é pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a frase que tu falou, edifico a minha Kerilá, a Kerilá, Netsarim, messiana que tem que estar fundamentada na frase, na supra frase de que Yeshua é o filho de Elohim, não é nem Machia, é mais, enquanto estão falando que Yeshua era só um Rabino, não, ele não é só um Rabino, só o Machia, ele é Ben Elohim, filho de Elohim, sobre esta frase, esta pedra fundamentada que você assentou, eu edifico a minha Kerilá, bom, Kepha, estufa o Beto, fica muito feliz, imagina, eu ficaria também, aí Yeshua, agora que vocês entenderam que eu sou o filho de Elohim, eu tenho que contar umas coisas a vocês, eu precisarei de passar pela morte, para fazer expiação por toda a humanidade, aí Kepha novamente, jamais permitirei, Yeshua, para Kepha e fala assim, apartai-vos de mim, Ha-Satã, porque você não cogita das coisas de Elohim, então veja bem, o mesmo homem que, segundos, minutos antes, estava cheio do Espírito Eterno, agora foi chamado de Ha-Satã, gente, da bênção à maldição, do Monte Gerizim ao Monte Ebal, basta uma palavra, para você sair da bênção, para quelá-la, para a maldição, agora, basta uma atitude para você sair do mundo de maldição para a bênção, o Eterno colocou o povo sobre os dois montes para provar isto, ó, é muito fácil sair da bênção para a maldição, mas também da maldição para a bênção, e Yeshua pega, chama um homem de cheio da rua e depois fala, apartai-vos de mim, Satã, é palavra que nós devemos meditar, não é? Levar para casa, guardada no coração e pensar, se o que está saindo dos meus lábios está me colocando como opositor ao reino ou como cheio da rua a racodre, a decisão está nas nossas mãos, então essa pedra aí de tropeço, só para vocês visualizarem, muito curiosamente, aqui é só uma curiosidade, em Berlim, onde aconteceu o holocausto, por toda a Europa, pedras de tropeços foram postas em memória das vítimas do holocausto, vocês sabiam disto? em Berlim, em toda a Europa, nas ruas onde viviam os judeus, famílias judaicas de tradição que foram mortos, em homenagem foram postas essas pedras juntas aos paralepípedos, essas pedras de bronze, de metal, com o nome das famílias mortas, e essas pedras são chamadas de pedras de tropeço, podemos dizer assim que os alemães tropeçaram o nosso povo, no povo judeu, então curiosamente essas pedras são colocadas, aqui eu ampliei essa imagem aí, inclusive ela é particular, está ali com as letrinhas, mas foi a única que eu achei, ali tem, as demais aqui são da família ali, Koffer, Koffer, eu não sei como fala isso em alemão, e tem Meier, que pode ser Meier também, família típica judaica, e ali, Félix, Roosevelt, acredito que é assim, meu pai é Félix, meu avô é Félix, meu filho é Félix, nós somos Félix, Alif e Félix, não, Alif e Felipe e Félix Cordeiro, então, tem ali, foi colocado essas pedras em homenagem ao povo de Israel, e esses nomes só estão ali porque muito do nosso povo tropeçou numa xia, vieram a perecer no holocausto, hoje os nomes deles são colocados nas pedras de tropeço, é profundo isso, irmãos, é muito profundo, Shaul Paulo também reitera ainda sobre a pedra de tropeço, mas nós pregamos ramaxia morto, escândalo, depois vocês vão entender essa pronúncia, para os judeus, loucura para os gentios, ou seja, os erudinos esperavam, na época, teologicamente, um machia morto, embora estivesse predito na Torá, embora já, porque, Shaul fala que o Eterno falou com o seu povo de múltiplas formas, falou de várias maneiras, codificadas, na história dos profetas, você encontra o machia no sacrifício de Abel, no sacrifício da roupa que foi colocada a vestimento sobre Adam, e Ravá, Adam e Eva, ali já era a machia, por isso Shaul falou que ele foi morto desde a fundação do primeiro cordeirinho que morreu, Adão ali, experimentou a morte, o que é morrer, o que é deixar de viver, o homem não foi programado para morrer, o homem foi programado para viver eternamente, por isso nós nascemos, sabemos que vamos morrer e não aceitamos a morte, ficamos postergando, é no máximo possível, e não paramos para meditar na morte, aí vem as coisas judaicas, as boas tradições, você tem que pegar, Shaul falou, guarda as boas tradições, os bons ensinamentos, a sabedoria judaica diz assim, medite no dia da sua morte, e ora ao eterno para te dar uma boa hora, muita gente não ora, não ora para ter uma boa hora, e nós temos que pensar nisso, então, falou que Shaul pregava Mashiach morto, e isso era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, gentios, aí que os gentios não entendiam mesmo, primeiro os coríntios, 1,23, a ideia de que o Messias seria sacrificado era uma pedra de tropeço para os judeus, algo que tropeçava suas crenças sobre como seria o Mashiach, bom, escândalo era a forma como os gregos chamavam essas pedras, o vocábulo escândalo deriva do grego escandalon, através do termo latim escândalo, então, o que o judeu chamava de pedra de tropeço, o gentio chamava de escândalo, então, quando Shaul fala que Mashiach morto era escândalo para os judeus, é onde eles iam tropeçando, era um sinônimo para esta pedra amaldiçoada, que os judeus amaldiçoavam, entenda as palavras de Yeshua pela Torá, vamos agora na Torá para entender com prioridade, já entendemos pela parte geográfica, topográfica, podemos dizer assim, ocular, agora vamos entender pela Torá, vai crá Levítico de 19, 14, não amaldiçoarás o surdo, gente, amaldiçoar com a boca alguém que não pode ouvir a maldição é covardia de acordo com o eterno, mas temerás o teu Elohim, e ali ele fala, nem porás tropeço diante do, cego ele não enxerga, você vai colocar pedras de tropeço, escândalo, perante ele, o eterno está vendo essas coisas, ele diz, eu sou Elohim, no mesmo versículo, capítulo, que ele vem falando sobre as injustiças, então você não pode amaldiçoar um surdo e nem colocar obstáculo diante dos cegos, e esse obstáculo diante dos cegos, nós podemos entender que é aquela pessoa que quer aprender a Torá, mas que você coloca em pensilho, você a distrai do foco da Torá. muito bem, né, Ravé, talvez não está saindo na filmagem, ele diz que Roma fez isso, muito, mas muito bem feito mesmo, bom, na maioria das vezes, pedra de tropeço refere-se a algo ou alguém que atrapalhe o relacionamento de outra pessoa com o eterno, e Yeshua diz, e quem receber uma criança em meu nome a mim me recebe, qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que, crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o tropeço, estão entendendo? Tropeço e escândalo é a mesma coisa? Que geralmente é um escândalo, a pessoa está lá bonitinha, arrumadinha e tropeça nessas pedras, machuca o joelho, bate a cabeça, se acidenta, amaldiçoa a pedra, é inevitável que venham as pedras de tropeço, ou seja, o que Yeshua está falando? Virão muitos sábios, ditos sábios, ditos rabinos e vão colocar pedra de tropeço na sua crença no machia. O que eu estou fazendo aqui? Mostrando que essa argumentação estava toda baseada na Torá. Não tem, não tem, tem sim inserções, tem adulterações, tem, mas nós temos a Torá para medir isso. Se o texto não está batendo com a Torá, ou foi um acréscimo, ou é uma tradução, ou eu não tenho profundidade para entender. Eu não posso me apavorar e já sair amaldiçoando tudo que eu não entendo na Brit Radachá dizendo que é invenção. Eu tenho que ter maturidade para entender o meu estágio, o meu nível. Pode ser que eu não esteja entendendo. Continuando. Aí, de novo, para ratificar, não amaldiçoará o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Elohim, eu sou Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh. Outra expressão bíblica que tem a ver com a época. Pedra angular. A pedra angular, isso está predito no Tanar, Yeshua dissertou sobre isso. Olha ali a imagem da pedra angular. Está vendo aqui a pedra angular? Tinha dois tipos de pedra angular. uma que era chamada pedra de esquina, que era colocada no chão, que fazia a divisão. As pedras menores tinham uma pedra grande. Essa pedra grande segurava a emenda das menores. A amarração, como se fosse da lajota hoje. E tinha a pedra angular, que é esta, milimetricamente fabricada, no tamanho certo, na medida certa, para dar toda a fixação, amarração, e não só isso, ela tinha que ter o tamanho certo e a força certa, porque ambos os lados iam pressioná-la. Ela tinha que dar estruturação, compressão, exatamente. então, os engenheiros aí, entendem muito bem, nós temos uma amiga ali, engenheiro, entende muito bem, também é, temos aqui o Augusto também, entende o que eu estou falando. Os judeus já eram engenheiros por conta própria, porque, vai lá no mato, aquele matuto do mato, você toma uma lição de sabedoria com ele em tudo da natureza, tudo que permeia o mundo dele. Você vai para o povo antigo, eles sabiam como o ferro era fundido, hoje você vai trabalhando na NASA e não sabe como que é um ferro fundido. Os homens estão muito preocupados com Marte, estão esquecendo das coisas que realmente faziam diferença nas nossas vidas, do dia a dia. Então, essa pedra aqui, você vai ver quem ela é comparada, é o que segura toda a construção. Eles colocavam algo embaixo, de madeira, seja lá o que for, ia colocando, depois eles tiravam. Quando tiravam, ela sentava e aquela pedrinha do meio, naquele formato, não deixava ruir. E, detalhe, não tinha cimento aqui, ligação, era só com pressão mesmo. Então, pedra angular, vamos entender isso? Entenda, eu estou frisando isso o tempo todo, a segunda aliança pela primeira. disse Kefa, Pedro, este, Yeshua, é pedra rejeitada por vós, os construtores. Quem eram os construtores da fé? Os rabinos, os sábios da época, né? Que direcionava a teologia, a crença do povo. Este, Yeshua, é pedra rejeitada por vós, os construtores, os rabinos, os judeus religiosos, seus dias. e a qual se tornou a pedra angular. Bom, da onde que Kefa está tirando isso? Ele está inventando essa argumentação? Veio a ideia na cabeça? Não, está tirando do Taná. Ele está tirando de Echaiar 28, 16. Portanto, assim diz o eterno Elohá, eis que eu sentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que queira não, foge. Mas os rabinos da época não entenderam isso aqui, acharam que a pedra sentada em Sião, já provada, angular, era o templo, interpretaram como o templo. Por isso, que na invasão de Tito, Yeshua falou, quem? Yeshua falou o contrário disso, foge, é para fugir. Quando virem a abominação desoladora no lugar santo, os que estiverem nos montes não desçam, estiverem fora de Jerusalém não voltem, que estiver na cidade fujam. E Yeshua estava quebrando um paradigma da época, mostrando, não é o templo a pedra angular de Isaías 28, vocês estão entendendo? Toda argumentação tem ali, diz os historiadores que os messiânicos, como diz o ditado aqui, deram linha, chisparam, lembraram do que Yeshua falou, vamos embora, sabe o que os rabinos, os judeus falaram, fizeram? Olha, o templo do eterno vivo está aqui, é a pedra angular, aquele que crer não, foge, e foram massacrados. Muitos messianos se salvaram, porque lembraram-se do que Yeshua falou, e mais, tanto não é a pedra angular que não ficará pedra sob pedra. sim? sim? caro... Tchau, Tchau, a pedra. Tchau, 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 Agora, isso aí. Isso aí. Todas as respostas que Yeshua deu para Satã está no livro de Deuteronômio, Devarim. Isso aí. Isso. Exatamente. Toda a argumentação de Yeshua contra Satã está não só na Torá, como no livro de Devarim. As respostas estão em Deuteronômio. Muito interessante isso aí. Então, Kefa estava citando Eishaiahu, que ele era pedra angular. E quem crer em Yeshua não foge. Mas eles interpretaram os rabinos e Isaías como o templo. É muito atual isso, né? As passagens que citam Mashiach, ah, é Israel, é isso, é aquilo, nunca pode ser Yeshua. Então, vão colhendo a consequência das suas interpretações. A palavra, o Tanar diz assim, aquele que tropeça na visão perece no juízo. Yeshua cita o Tanar, ainda da pedra angular. Mas Yeshua, fitando-os, disse. O que quer dizer, pois? Olha o que eu vou fazer na indagação. Chamando para o conceito teológico da época. O que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veia ser a pedra principal angular. Todo que tropeçar sobre esta pedra ficará em pedaços. Primeira vinda. Está falando da pedra angular que ficar no chão. Vocês vão ver a imagem. Todo que tropeçar nesta pedra ficará em pedaços. O que aconteceu sobre aqueles que não entenderam que a pedra angular é Yeshua? Foram despedaçados pelo general Tito. 70 DC. Sobre esta pedra ficará em pedaços. Que tropeçar. E aquele sobre ela cair, aí vem de cima. Ficará reduzido a pó. Vamos ver se Yeshua, olha, que Yeshua indaga. O que quer dizer, então, o que está escrito? É, resumido é isso. O que quer dizer Isaías? Ele está falando da primeira e segunda vinda dele. Pedra de esquina lá. Essa pedra, que ela era muito maior, que ela dava estrutura de ligação. Essa é chamada de pedra de esquina. Refere-se à primeira vinda e ficará em pedaços. Quem tropeçar nela, quem não entendê-la. A pedra angular, aquela que vem de cima. Essa aqui também é pedra angular, mas tinha duas formas de pedra angular. Essa era mais chamada de pedra de esquina. A pedra angular, na segunda vinda, será reduzida a pó. Porque vem de cima. Até a expressão, na vinda de Yeshua, reduzido a pó, foi extraído das escrituras. Vamos lá? O dia do eterno e os ímpios no Taná. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino. Está vendo? Acho que a luzinha aqui. Como o pó fino. As hordas cruéis, como a palha levada ao vento. Repentinamente, aqui não deixa dúvida que é o último dia. Repentinamente, num instante, o eterno senhor dos exércitos virá com trovões e terremotos, estrondo, ruído, como tempestade e furacão, em chama de um fogo devorador. Isaías 29, 5 e 6. Então, na vinda do eterno, o que acontecerá com o ímpio? Ficará como pó fino. Yeshua fala, quem tropeçar na pedra de esquina, ficará em pedaços. Ficaram, depois de Tito. E quem sobre qual esta pedra angular cair, ou seja, vim de cima, será reduzido a pó. Está aqui em Isaías que isso acontecerá. Então, Yeshua estava inventando alguma coisa? De maneira nenhuma. Apocalipse 12, ponta solta. Agora vamos para outro, tá? Não sei quanto tempo eu tenho. Mais cinco minutos. Vamos lá. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O que significa isso? Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Formará a Maica Guiliana, Apocalipse 12, versículo 1. Então, aqui você vê as características. O sinal é no? Presta atenção. O sinal é no céu. Uma mulher vestida de sol, doze estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Nós sabemos que, além de outras coisas, o povo de Israel segue seus moedins, suas festas pela lua. A lua é que data as festas do eterno. Por isso está nos pés dessa mulher. Guiando ali os shabatotes, guiando ali os feriados judaico. Então, esse sinal no céu, isso também é astronomia. Muito do que está ali já aconteceu lá em cima e muitos aqui nem sabem. Eu não vou entrar nisso. Uma mulher vestida de sol, um sinal é no céu, a mulher vestida de sol, doze estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Pois bem, mais ou menos, para descrever a visão, é tipo essa aí. Lá, o sinal acontecendo lá no céu, uma mulher com doze estrelas, vestida de sol, resplandecente, com a lua debaixo dos pés. Tem como nós entendermos isso na Torá? Vocês se lembram de alguma passagem semelhante a isso? Difícil, né? Mas tem. Olha só. O sonho de Yosef, ele viu o quê? O sol, a lua, onze estrelas, sendo ele a décima segunda. Então, nós temos. Gente, antes de tentar interpretar as coisas, vamos voltar para a Torá, vamos tentar descobrir se há alguma coisa lá. Né? E olha o que aconteceu com o sonho de Yosef. Bereshit, Gênesis, 37, 9 e 11. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, olha as características, a lua e onze estrelas. O sonho dele está lá em cima, no céu. E ele viu o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai, Jacó, Yacov, que tinha o dom de interpretar sonho, e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho é esse que você teve? Será que eu? Ele se identificou com o sol. Sua mãe, a lua, e seus irmãos, as duas estrelas, viremos a nos curvar até o chão diante de ti, a décima segunda estrela? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Ele achou-se meio estranho, mas refletia, ele entendeu que era um sonho profético. Entendendo o sonho, o sonho de Yosef é sobre Israel. Porque ali está todo os genitores de Israel, os pais das doze tribos, os matriarcas, o pai e a mãe, o patriarcado de Israel. Então tem ali Jacó, sua esposa, e seus filhos que deram origem aí, o povo de Israel. Então o sonho de Yosef é sobre Israel. A Apocalipse 12, que foi a visão lá, é sobre o remanescente de Israel, aquele que sobrou, a noiva pura. Porque se nós continuarmos a lermos, vai estar escrito assim. Estes são os que sobraram, o restinho remanescente do povo de Israel, os que guardam os mandamentos do Eterno e tem o testemunho de Yeshua Hamashia. Baru Hashem? Este remanescente tem a lei e tem a graça. Baru Hashem? Então Apocalipse 17, aí tem uma outra mulher, só que essa é a constituta. Essa que veio tomar o lugar, a mulher do Apocalipse 17, veio tomar o lugar da mulher do Apocalipse 12. A diferença é que do Apocalipse 17, eu não vou ler os versículos, ela é vestida de quê? De púrpura, de carmesim, tem uma taça de ouro na mão, pedras preciosas. O revestimento dela é terreno, é horizontal. O revestimento espiritual é otorgado no sentido vertical, de cima, sol, luz, estrela, outra de coisas de baixo. O que significa vestir-se de sol e andar sobre a lua? Vejamos na Torá. Temos sempre pegar Apocalipse e ir para Torá, não tem jeito. Nos Navim, profeta, diz assim, Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Diz o Eterno, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Assim diz o Eterno que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que agita o mar, bramando suas ondas. O Eterno Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem, aqui um desafio. Quem é antissemita aí, levanta a mão. Antissemita, quem detesta o povo de Israel, levante a mão. Baruch Hashem, não tem nenhum aqui não. Se tem, está invisível, né? É no mundo espiritual. Porque até na mesa com Yeshua, estava Rassatã lá, né? Na ceia. Então, Baruch Hashem, que é um povo pró-Israel, que ama Israel. E muitos são descendentes, são Efraimitas que estão voltando a Torá. Bom, se tiver... Está sendo filmado, transmitido ao vivo? Se você estiver assistindo e por acaso detestar o povo de Israel e por um acaso assistiu até agora, o Eterno fez um desafio com você. Olha, se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência aos remanescentes. Está falando de remanescente. Deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, se você conseguir mudar a rota da lua, do sol, da terra, das estrelas, aí o Eterno deixa de amar o seu povo, deixa de ter Israel como nação santa e cadóxia. O homem não conseguindo fazer isso, então Israel continua sendo a eleita amada do Eterno. Baruch Hashem? Vamos descascar as coisas aqui e colocar os pingos nos is. Bom, isso está em Jeremias 31, 33, 35 e 36. Veja que o pacto do Eterno está entrelaçado às ordens dadas aos três astros que apareceram em Apocalipse 12 e no sonho de Iosef. Então, as ordens do sistema solar estão entrelaçadas ao pacto que o Eterno fez com o povo dele. Agora você está entendendo o que é vestir-se de sol, ter uma coroa de 12 estrelas e estar sobre a lua. Sob a lua. Nos que tu vim. Vamos para os livros poéticos. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade. Isso é profundo, eu me arrepio. Uma vez jurei pela minha santidade. A coisa mais sagrada que existe é a santidade de Hashem. Não mentirei a Davi. A sua descendência, sempre falando de remanescente, de Apocalipse 12. A sua descendência subsistirá para sempre e o seu trono será como o sol. Olha os elementos aí. Como o sol diante de mim será estabelecido para sempre como a lua e ficará firme enquanto o céu durar. Terli em Salmos 89, 34 ao 37. Aí você entende que Yeshua falou em Matitear, Mateus 5, 17, 19. Vai diante, né? Até que os céus e a terra passem, não cairá um traço, um tio da lei. Ponto. Qualquer que ensinar será considerado grande. Qualquer que ensinar os homens a transgredir, será considerado mínimo. Passei dois aqui. Mais uma ponta solta, já está acabando. Eu acho, se não me engano, esse é o último tópico, tá bom? Quer que eu paro por aqui ou posso finalizar? Não me toques, Yohanan 20, João 20, 16, 17. Ali quando Yeshua ressuscita, no dia 16 do mês de Abib, aí aparece Miriam Magdala, Maria Magdalena. Mas então, em sua voz familiar, Yeshua lhe diz. Até então ela estava achando que ele era um jardineiro. Miriam, Maria, ela voltando-se, viu diante de si o Machia vivo. Em sua alegria, empolgação, esqueceu que ele fora morto. Soltando para ele, como para abraçar-lhe os pés, disse ela, Raboni, Machia, porém, ergueu a mão. Fez tipo assim, ó. Ergueu sua mão dizendo, não me toques, porque ainda não subi para o meu pai. Aí eu pergunto, é um ato machista dele não deixar que Miriam abraçasse os seus pés? Aqui está o segredo, porque ainda não subi para o meu pai. Então, não me toques. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, voltando. Já me bulei aqui de novo. Acho que é para cá. Não, estou voltando. É, tirei. Volta aí para mim, por favor. Porque eu, sem querer, encostei aqui na... Então, vamos tirar a prova de novo, se Exu era realmente machista ou tinha uma profecia a ser cumprida neste período. Deixa a irmã colocar ali na tela de novo. Adiantar os slides aqui. Isso aí. Então, não, volta um pouquinho, não me toques. Isso aí. Porque ainda não subi para o meu pai. Então, aqui, a noite, Exu aparece aos demais. Yohanan, João, 8, 20 ao 26. Miriam Magdala ainda não deixou, não. Ainda não deixou, não. Você vai ver. Miriam Magdala, Maria Madalena, procurou os discípulos e disse-lhes, Viu o Senhor. Aqui já foi a noite. Ele aparece para ela de manhã cerdinho. E, à noite, ele aparece aos discípulos. Não, Miriam vai primeiro e diz aos discípulos, Viu o Senhor, dando-lhes em seguida o recado, né? Naquela noite, encontravam seus discípulos reunidos à porta fechada, com medo dos judeus. Quando surgiu, Exu no meio deles, dizendo, Shalom a lerem. É a forma que Exu a saudava, né? A paz seja convosco. Depois de o saudar, mostrou-lhe as mãos e o lado. Um dos discípulos, Tomá, Tomé, que quer dizer o gêmeo, não se encontrava ali com os outros. Bom, então os apóstolos viram, Machia, Tomé não estava. Isso já era a noite. Versículos 26 e 27. Agora, mitoque. Então, não mitoques, mitoques, né? Aqui, mitoque. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Exu entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom a lerem, paz seja com vocês, convosco. E Exu disse a Tomá, Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então, não mitoques com Maria, mitoques com Tomé. O que aconteceu nesta semana, neste interim, para Yeshua mudar drasticamente? Será que ele deixou de ser machista? Não, porque aí ele está pedindo a um homem para tocar, ele continuaria machista até aí. Ou alguma coisa aconteceu no mundo profético? Vamos ver. Cumpriu-se a profecia de Daniel 7, 13 ao 14. Vamos ler, sem delonga. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas. Quando vi que alguém semelhante ao ser humano vinha nas nuvens do céu. A visão de Daniel, de quem está daqui, o prisma de quem está de baixo para cima, não. Quem está lá, porque fala dos tronos, fala dos anjos. Então, quem está olhando de cima para baixo e não de baixo para cima. Logo, esse vindo com as nuvens, não é vindo para a terra, é indo para o céu. Vindo como a nuvem dos céus, não como o filho do homem, ele se colocou em direção ao ancião de Dias. E foi conduzido à sua presença. Então, imagina como a chia chega. Os anjos responsáveis, os diáconos, lá os porteiros, que trabalham lá com, tomando conta lá, os guardiões, conduziram-no ao ancião de Dias. Isso é maravilhoso. Muito judaica. E foi-lhe ortogada. Toda autoridade, majestade, está sublinhado, preste atenção nisso. E posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas os adorem e os sirvam. Adorar, nessa expressão judaico, não é adorar como a expressão brasileira, não. No judaísmo, você pode adorar até um rei. A expressão adorar é reverenciar. Só que como essa palavra, em português, já está entrenhada nela, um outro significado, fica quase blasfemo. É tentar associar. Então, Satan falou assim, se prostrado, me adorar. Ele não estava pedindo lá para que Yeshua ocultuasse. Culto, só a Hashem. Avodá, só a Hashem. Ele queria que Yeshua joelhasse, ele queria adoração, mas joelhada. Que Yeshua reconhecesse que ele era o príncipe desse mundo e o dono legal, legítimo. Então, era isso, reconhecimento, e não que ele fosse colocado como o próprio Elohim. Então, majestade, posso que todos os reverenciassem. Vamos falar assim para ficar melhor. E os sirvam. O seu domínio é domínio eterno e jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Então, temos a apresentação do Mashi aqui em Daniel. Agora, continuando aqui, recapitulando. Yeshua morre em Pessar, Páscoa, dia 14, a tardinha, às três horas da tarde. Ressuscita no dia das primícias, dia 16, ele é a primícia dos que? Dorme. Ressuscita no dia 16, nas primícias, e aparece a Miriam pela manhã. Não permite ser tocado, porque todo sacrifício ao Eterno não podia ser tocado pelo homem. Ele era corbã, ele tinha que chegar puro lá, sem contaminação alguma. Tanto que o anjo Serafim, sabe o que quer dizer Serafim? Aqueles que ardem em fogo. O Serafim, quando foi um giulábio do profeta, ele sendo aquele que arde em fogo, não pode tocar no fogo do altar. Ele pegou um tenaz, um alicate lá grandão, de ferro lá, pegou a brasa e tocou. Mas tocar lá dentro, no sacrifício, nem um Serafim pode, que é a classe mais elevada dos anjos. O Serafim não aparece todo momento na terra, não. Então, assim, Yeshua, voltando ali no terceiro, à noite aparece aos discípulos, Tomé está ausente e duvida ao saber. Passa-se uma semana, neste inteirinho, Yeshua apresenta-se ao pai, cumpre a profecia de Daniel, recebe todo o poder, honra, domínio, e, cumprindo a profecia, Yeshua reaparece e manda que Tomé o toque. Ele já havia sido apresentado ao pai. Está entendendo aí que a argumentação de Yeshua lá tem a ver com a profecia de Daniel que ia ser cumprida. Isso já aconteceu. Quando você ler Daniel, entenda que Yeshua, nesse inteirinho de uma semana que ele aparece para os apóstolos, não deixa ser tocado por Miriam, depois volta e deixa ser tocado, é porque ele já havia acendido. A confirmação da profecia é cumprida. Quer tirar a prova dos nove? Matitear, Mateus 28, 18 e 19. Então, Yeshua, aproximando-se deles, lhes assegurou, Toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, e de por todo mundo e fazeis discípulos em meu nome. Yeshua está falando que aquilo que foi profetizado de Daniel se cumpriu. Ele ficou quarenta dias com os apóstolos, e aqui ele confirma que foi dada, foi entregue a ele. E essa otorga, digamos assim, aconteceu naquela uma semana. Yeshua era macho, não machista. Macho, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Gênesis 17, 18. Assim, Elohim criou o homem a sua imagem, a imagem Elohim criou, macho e... Yeshua era macho ou não era? Mas, ele era cabra macho, porque ele também era cordeiro, né? Além de macho, ele era cabra macho, porque ele é a nossa cabra, nosso cordeirinho. Vamos lá. Quando volta aqui eu me perco. Deixa eu ver. Sim, Yeshua não era machista, mas aí você pode falar assim, não, mocha, você não me convenceu, que é por causa das profecias. Para mim, ele foi machista mesmo. Ele não deixou Miriam tocar, mas deixou Tomé. Olha aqui. Depois de haver ascendido ao pai, Yeshua apareceu às outras mulheres, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçando os seus pés, o reverenciaram. Então, Yeshua disse-lhes, não tenha mais. Olha, podem vir, podem se achegar. Não tem mais. E de dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Então, Yeshua deixou ou não deixou as mulheres o reverenciar, abraçar, chorar. Antes disso, ele já deixou a questão da unção, da extrema unção, né? Lavar com os cabelos. Então, Satã imita, não cria. Grave isso na sua cabeça. Apocalipse 13, 14, 16. E engana os que habitam na terra, dizendo que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos que lhes prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, aceitarem certa estampa de marca. Aonde? Na mão direita ou na testa. Isso é Satã com a besta dele. A judaicidade da Brita de Rarachá, novamente, analisando os quatro pontos. Ela manda fazer uma imagem à besta, dar fôlego à imagem, dar capacidade de falar à imagem, marcar na mão direita e na testa de seus adoradores. Tem isso na Torá? Tem. Elohim versus Tatã. Primeiro, Elohim, cria Adão à sua imagem. Apocalipse é o livro mais berechite que tem nas escrituras. O final, ele tem que ligar-se com o começo. Elohim cria Adão à sua imagem. Satã faz uma criatura à imagem da primeira besta, ou seja, a imagem dele mesmo. Então, o Eterno, em Gênesis, cria uma imagem, a sua imagem. Satanás também, em Guilhanna, ele cria uma imagem à primeira besta que é dele mesmo. Dois. Elohim dá fôlego de vida depois à imagem. Não é verdade? Satã, segundo o que nós lembramos, ordena que dêem fôlego de vida à sua imagem. Está imitando ou não está? Terceiro, agora realmente está concluindo. É o último tópico. Satã. Terceiro, Elohim dá a vida e a capacidade aos humanos de comunicar-se por idioma. Satã, igualmente, ordena que a imagem tivesse a capacidade de falar. Animais não falam, mas seres humanos falam. Quarto, Elohim. Mediante a capacidade de falar, ordena-nos a confissão do Shemá. Adonai é um. Manda selarmos na mão direita e na testa. Se ler do versículo 4 até o 9, você vai ver que vai terminar, né? Isso. Ter filhinho, ordenar, dizer que ele é um. Dizer, no mínimo, três vezes ao dia, porque é o deitar ao levantar e andando pelo seu caminho. E atar na mão direita e na testa. Satã, ordena seus seguidores a porem uma marca na mão direita e na testa. Depois de dar poder a essa imagem de fala, manda colocar uma marca também na mão direita ou na testa. Observe, o antônimo da singularidade do Shemá é a pluralidade dele. Elohim é um, singular. O que Satanás está armando por trás de toda essa imitação, mandando selar nos mesmos lugares? Ao invés da singularidade de dizer que o Hashem é um, está colocando que Hashem é mais de um. Então vocês tiram, tirem as suas conclusões e estou encerrando. Vocês estão vendo que coisas lá de Apocalipse, que nem de longe parecem estar envolvidas com questões da Torá, estão todas entrelaçadas. Por isso, e outras tantas coisas que não dava para colocar tudo, eu continuo crendo na canonicidade da Brit Radachá. E uma vez eu balancei também, falei, eu quero me despedir de toda a religiosidade, de toda a religiosidade ocidental e quero achar o Mashiach no Tanar. E cada vez que eu lia, eu me assustava que o Mashiach, muita coisa atribuída ao Mashiach ali nos salmos não é o Mashiach realmente. Muita coisa atribuída ao Mashiach ali em Isaías não é o Mashiach. E eu comecei a assustar-me, mas eu estava predisposto à verdade. Só que eu fui achando, eu fui encontrando e me alegrei como aquele tal Midim, aquele tal Midim que diz assim, ei, achamos o Mashiach. E meu coração se alegrou de novo e propus-me a entender a Brit Radachá com os olhos postos na Torá. Isso tem agregado à minha vida, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, amém? É uma honra, é um prazer, uma alegria estar nessa casa e que o Eterno abençoe vossas vidas. Leve essas palavras, não acreditem no que as pessoas falam de vocês, acreditem naquilo que a Torá profetizou. Tome posse das bênçãos e, irmãos, não lance mão do Mashiach, não tropece na pedra que veio ser a pedra principal. Hoje, muita gente está pegando a religiosidade judaica e está tentando colocar o Mashiach. Irmãos, é impossível. Não há espaço para ele. Por quê? Para finalizar mesmo, porque isso é importante. Por quê? Se você quer pegar a religiosidade, não estou falando princípios judaicos, não. Que eu sigo, que é bom, que é vida, que é sabedoria, que nos aproxima de Axé, mas nós temos o raciocínio próprio. Não tente pegar a casta religiosa e tente depois colocar o Mashiach. Não vai ter lugar para o Mashiach. Depois que a construção está edificada, não tem como mais colocar a pedra. Por isso, o Mashiach virá e demolirá tudo para começar tudo de novo. Então, já comece com a pedra angular e vai acrescentando. Aí dá certo. Baruch Hashem. Shalom, alem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.